Bom, nós estamos recebendo aqui o prefeito de Manaus, o Davi Almeida, que deu um relato muito triste algum tempo atrás e avisou que ia faltar oxigênio em Manaus e no Amazonas. Dois ou três dias antes ele falou aqui e a gente quase chorou de ouvir o relato dele, viu que ele estava cansado e daí por diante. Mas prefeito, estão querendo prender o senhor, como é que o senhor recebe isso aí? Muito surpreso e perplexo da Atena pela forma como foi feito o pedido pelo Ministério Público. Entenda, estou sendo pedido de prisão para o prefeito, afastamento do cargo e pedido de prisão para o prefeito porque eu contratei dez médicos, iniciei a minha administração com esse problema da pandemia, contratei dez médicos nos quadros da prefeitura comissionados para trabalhar no combate à Covid-19. Contratei dez médicos para salvar vidas e trabalhar nos seus plantões para cuidar das pessoas que estão com Covid-19. E o Ministério Público vê nesse meu ato administrativo crime. As pessoas estão morrendo aqui na minha cidade por falta de oxigênio, acusações de desvio de recursos públicos, mais de 600 pessoas na fila esperando por um atendimento, os serviços da prefeitura todos acontecendo. Antes de vir para cá eu estava cedo conversando com os Covid-19 que estão cansados e ainda não foram vacinados, entrei na justiça para eles serem vacinados, estão sepultando quase 200 pessoas por dia, os médicos atendendo e pedem a minha prisão porque hipoteticamente acham que esses médicos furaram a fila. O absurdo que acontece aqui, de causar perplexidade. E hoje é um dia muito triste ainda para mim porque com essa notícia ela deixa a gente chateado e hoje completa exatamente 12 meses do falecimento da minha mãe, eu que me coloco como o inimigo desse vírus maldito. Estou trabalhando para salvar as vidas, não deixei os serviços da prefeitura deixarem de acontecer. Abrimos vagas, atendemos mais de 156 mil pessoas só nos 25 primeiros dias desse mês. Para que você tenha uma ideia, só de exame RT-PCR nós fizemos mais em 25 dias do que todo ano passado. Esses jovens médicos que estão atendendo ajudaram nesses processos. Eu estou com mais de 1.346 funcionários afastados da minha Secretaria de Saúde, 143 médicos afastados, eu tinha que contratar médicos. Se eu fosse esperar um processo seletivo, uma contratação, um chamamento iria demorar de dois a três meses, as pessoas iriam morrer. E por ter agilidade e buscar a solução, o Ministério Público vê, numa peça acusatória, a meu ver, sem sentido, crimes e não ver no que está acontecendo, as pessoas morrendo, falta de atendimento, tudo isso, desvios de recursos, por causa de duas ou três pessoas que se vacinaram, hipoteticamente, fora da fila, né? Mas eu já fiz a defesa de todos, são secretários, são pessoas que trabalham na saúde, são médicos. E isso causa um problema muito grande na administração e as pessoas ficam muito receosas de cometer os atos. Se eu não contrato os médicos, se eu não abro as unidades básicas de saúde da Atena, iriam me acusar de omissão. Porque eu fiz, agora eu sou acusado de pecular em algo que eu não desviei nada e outra. Custa uma vacina, três dólares, por causa de três, quatro vacinas, a vacina pede a prisão do prefeito, do secretário de saúde, do subsecretário e dos dez médicos que estão atendendo, eu não entendo isso. É, a acusação do EBP, ela é ampla. Ela diz que houve omissão no planejamento e execução da campanha, o que indica desvio de vacinas para atender interesses particulares do prefeito e de toda a cúpula da Secretaria Municipal da Saúde. Doses da vacina foram usadas de forma irregular na imunização dos servidores municipais. Os nomes foram apontados a partir de uma lista enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas pela Prefeitura de Manaus. Nenhum dos indivíduos citados trabalha na linha de frente do combate à Covid-19 ou é idoso, grupo prioritário. Isso configura, segundo o Ministério Público, inflação de peculato, como o senhor já disse. Houve omissão na elaboração e na publicação do plano municipal de vacinação com caráter doloso, com o objetivo de afrouxar as fiscalizações. Prefeito, diante disso, o senhor teme mesmo ser preso e o que é que está fazendo em sua defesa para continuar no cargo e, do seu ponto de vista, defender o povo da sua cidade? Veja bem, a acusação, mais uma vez, descabida. O que eles dizem que são... Vejam bem, a vacina chegou... O que disciplinava a distribuição da vacina? Profissionais de saúde envolvidos no combate ao Covid-19. O que eles dizem de servidores públicos é a médica, que é a secretária de saúde, que é plantonista em hospitais de combate ao Covid-19. Ela comanda todo o trabalho da secretaria do combate ao Covid-19. Angela, que abriu as UBSs, nós temos as nossas 24 UBSs, todas elas funcionando. Essa é a médica, ela se encontra, ela se enquadra na normativa do Ministério da Saúde, que valia no dia 19. O segundo médico que está aí é um médico cirurgião, que atua no principal hospital. Esse hospital que vocês estão vendo no Brasil e no mundo, onde está tendo colapso no atendimento, ele trabalha na UTI desse hospital, ele trabalha também na Sala Rosa e o Ministério Público entende que por ele ser secretário de saúde, ele não coloca o nome do médico como um dos médicos prioritários para serem vacinados. E os 10 outros médicos que estão aí, eles estão exatamente nas nossas unidades básicas de saúde, que são preferenciais para atendimento Covid-19, na normativa do Ministério da Saúde. Após toda essa divulgação, criou-se um grupo de trabalho com os órgãos de controle, em que eles fizeram, individualizaram os critérios, aonde deram referência, e está certo, para os médicos que trabalham em UTIs. E aí foi feito um novo redirecionamento, porque tinham poucas vacinas. Portanto, a justificativa do Ministério Público não tem razoabilidade nenhuma, não se justifica de forma alguma, e eu acredito que o Ministério Público, nesse caso, nessa denúncia, se equivocou, errou, eu não tenho medo algum, eu vou ser preso porque eu estou defendendo a vida das pessoas, porque eu estou contratando médicos para atender as pessoas, não tem justificativa alguma essa denúncia, e é um dia muito triste, no meu entendimento, para a cidade de Manaus querer punir alguém por estar trabalhando. Se eu não contrato, vão me acusar de omissão. Se eu contrato de peculato, não tem como entender isso. Mas eu duvido de um cidadão do mundo, mesmo o pior criminoso da história, que não tenha medo de ser preso. O senhor diz que não tem medo de ser preso, mas é de uma forma hipotética. Medo de ser preso, todo mundo tem. Qual é a possibilidade que o senhor acha, diante dessas acusações, do senhor ir para a cadeia, realmente, e ficar numa situação difícil, não só o senhor, mas a forma com que o senhor acha ser correta de combater a situação terrível que Manaus está passando? Esse é o entendimento do Ministério Público. O Ministério Público recomenda quem decide a justiça. Eu acredito que a justiça, com as informações que nós estamos proestando, com tudo isso que nós estamos esclarecendo, deve se pronunciar não acatando esse pedido. É claro que existe a possibilidade da prisão, mas se eu for preso, eu vou ser preso, porque estou salvando vidas. Eu entendo que esse momento, onde houveram desvios, superfaturamento na compra de material, de hospital de campanha, pessoas morrendo, falta de oxigênio, querer punir um gestor por causa de três ou quatro vacinas, é algo desproporcional. É claro que existe a possibilidade, existe, a justiça ainda está acatando o segundo pedido, e eu espero que a justiça possa levar em conta. Temos 28 dias na administração, inclusive, em 28 dias já estamos promovendo aqui, ajuda a população, no caso, aprovamos isso na Câmara, dois dias atrás, o auxílio manauara, nós vamos dar um auxílio de 200 reais para 40 mil pessoas. Amanhã eu vou entregar 26 mil cartões de 150 reais, a minha merenda em casa, para os alunos que não estão na sala de aula, as pessoas estão morrendo de fome, estão em casa, todo mundo aqui praticamente em lockdown, e nós estamos trabalhando para salvar a vida das pessoas, e vem um pedido como esse, no meu entendimento, equivocado. Eu espero que a justiça possa se manifestar na forma contrária ao pedido do Ministério Público, e que nós possamos ter, na verdade, buscar que seja feita a própria justiça. Prefeito, se não há embasamento jurídico para o seu enquadramento nesses crimes, qual seria o motivo, então, do Ministério Público apresentar essas denúncias? Se não há embasamento nessas denúncias, de onde vem a pretensão de lhe colocar na cadeia? Olha, eu vou buscar a reparação e a retratação, com relação às ações do Ministério Público, eu vou representar, eu vou representar no Conselho Nacional do Ministério Público, para que eles se expliquem, para saber os motivos de uma representação tão pesada quanto essa, em alguém que assumiu a Prefeitura há 28 dias. Um grupo que é especializado em crime, e que faz uma denúncia tão forte e pesada como essa, e que não se manifesta em desvios de recursos, em malversação de recursos públicos, em morte de pessoas, eu acredito que eu vá buscar, no próprio Ministério Público, na Corregedoria, buscar essas respostas, e também no Conselho Nacional do Ministério Público, porque eu não tenho nada a temer, não fiz, não cometi nenhum ato lesivo ou prejudicial ao erário, muito menos algo que pudesse desabonar a minha conduta diante de toda a população da minha cidade. Eu não quero aqui me ater a acusações, porém, eu vou buscar a retratação necessária, porque, a meu ver, o Ministério Público cometeu, certamente, crime de abuso de autoridade. O senhor acha que há motivação política por trás daquilo que o senhor considera justiçamento? Veja bem, as questões políticas, elas sempre, a rede social, ela é permeada disso, as pessoas acusando, as pessoas sempre se manifestando. Eu fui eleito com 35% dos votos de todos os moradores da cidade, porém, tem 65% contra, eu luto contra as oligarquias que dominam o Estado há 40 anos, que roubaram esse Estado há 40 anos, que deixaram a cidade da forma que está há 40 anos. Eu não quero crer que, certamente, a questão política vai ser tratada no momento certo, mas a ação do Ministério Público, eu não quero, certamente, não tem motivação política. Muita coisa, muita falácia e maledicência em rede social acabou também nos trazendo esse momento muito triste para a história da cidade de Manaus. Mais um, infelizmente, e nós estamos trabalhando exatamente para isso, para trazer para a cidade de Manaus uma melhor qualidade de vida e fazer com que a cidade volte a sorrir. E esse episódio de hoje vem manchar muito o nosso trabalho, porém, não vai me abater, nem vou baixar minha cabeça e vou continuar trabalhando. Eu acho leal você defender a sua equipe, como qualquer um defenderia a sua equipe. Acho extremamente bacana isso. Mas, numa gestão grande como uma prefeitura de uma grande cidade, de uma grande capital brasileira como é Manaus, no coração da Amazônia, pode ser que alguém tenha cometido deslizes. Não é possível que o senhor levante isso e mande alguém embora aí da sua equipe, alguém que tenha cometido esses deslizes. Tem gente perguntando aqui, pelo WhatsApp, por exemplo, com tanta gente da linha de frente, por que é que secretários foram vacinados, ou a secretária foi vacinada antes de categorias que são mais importantes na vacinação. Tem muita gente perguntando no WhatsApp. Então, não é possível que alguém tenha cometido algum deslize dentro do seu governo e que o senhor tenha que afastar essas pessoas? Sim, sim. Sim, eu criei uma comissão, inclusive duas pessoas que já foram identificadas vão ser afastadas, que são dois assessores da Secretaria de Saúde. Os outros estão sendo analisados pela controladoria do município e, de acordo com o encaminhamento, nós faremos a mesma coisa. Porém, a secretária de saúde, ela é médica. Ela que está à frente do combate ao Covid, o subsecretário, ele é médico também, está nas UTIs e nas salas rosas dos hospitais. A terceira secretária, ela foi vacinada não pela Prefeitura, que ela é funcionária do Estado e também trabalha no combate ao Covid em uma unidade de saúde do Estado indicada pelo Estado. A Prefeitura da Atena, ela só faz a vacinação da lista que é indicada pelo Estado, nas unidades de saúde do Estado. Para que você tenha uma ideia, o nosso SAMU ainda não foi vacinado, os nossos coveiros, os agentes funerários, e eles, a nossa maternidade, por falta de vacina. Mas, muito provavelmente, chegando a vacina, nós vamos fazer a imunização deles. Porém, aonde tiver desvios, aonde tiver erros, nós vamos fazer a correção e fazer o afastamento devido, sem problema algum. Se não houver a prisão, mas sim o seu afastamento, mesmo que temporário, vai significar o que para o combate do caos que nós estamos vivendo em Manaus? É, vai ser um duro golpe, um duro golpe, porque eu estou envolvido diuturnamente, 24 horas por dia, já passei na nossa maternidade para ver o nível do oxigênio, já liguei para o SAMU para saber como é que estão os atendimentos, já liguei para os nossos agentes funerários que fazem o translado de pacientes de mortos para o cemitério, estive no cemitério, nos dois cemitérios cedo, e isso causa um monte de problema, porém, nós temos uma equipe que está empenhada, saímos uma hora da manhã todo dia da sede da Secretaria de Saúde, voltamos às seis da manhã, estamos trabalhando quase que 12, 14 horas por dia e incansavelmente vamos continuar trabalhando para poder dar um bom atendimento à população da cidade de Manaus, acreditando que a justiça vai se manifestar de forma favorável, na verdade, negando o pedido do Ministério Público, que a meu ver é descabido, desproporcional e não se justifica. Eu sei, eu não conheço o senhor pessoalmente, mas eu entendo de gente. Da última entrevista que eu fiz com o senhor até agora, principalmente quando um sujeito é denunciado e se diz inocente que não cometeu nada disso, o estrago que é feito no psicológico da pessoa é um negócio, assim, impressionante. se você é acusado e realmente não deve, porque o fato da acusação pública hoje em dia é quase que uma condenação pela rede social, pela mídia, não depende nem do cara provar se é inocente ou não, já está pré-candidato a ser bandido, a ser mal gestor e daí por diante. Eu sinto que o senhor está abalado, é impressão minha que o senhor está abalado, principalmente por julgar essas acusações contraproducentes, injustas e com algum outro motivo de perseguição política e oligárquica do Estado, eu sinto que o senhor está abalado. Existe alguma probabilidade, se o senhor não estiver abalado, o senhor pode dizer, eu vou aceitar a resposta que quiser, mas é o que eu sinto como entrevistador de quarenta e poucos anos, sinto que o senhor está pessoalmente abalado pela situação da sua cidade, mas pela denúncia também. Existe uma possibilidade remota de o senhor pedir afastamento do cargo ou não? Não, nenhuma, eu sou inocente de tudo que estão me acusando, veja bem, geralmente quando tem acusação contra político, o político vai, envia uma nota, envia um porta-voz, envia alguém para poder responder por ele, eu já saí cedo de casa para trabalhar, estou trabalhando, não tenho nada, não devo nada, tenho uma vida limpa, contra mim não pesa nenhuma acusação de malversação, de desvios, de forma alguma, isso acaba deixando a gente chateado, preocupado, é verdade, é notório, porém, isso não me traz muitos constrangimentos, não, porque eu tenho uma vida limpa, uma vida simples, e isso não vai me abalar com relação ao meu trabalho, você é um entrevistador já experiente, certamente em uma acusação como essa, você nunca entrevistou o acusado, o acusado se esconde, o acusado baixa a cabeça, mergulha e vai embora, não, eu estou enfrentando e vou enfrentar esse problema porque é uma injustiça muito grande, é algo que não se podia conceber, não se pode conceber, e eu não tenho porquê me esconder, eu não tenho porquê me envergonhar, eu não tenho nada que desabone a minha conduta com relação aos atos que estão sendo imputados contra mim, eu vejo um absurdo de uma acusação descabida e fora, fora exatamente do contexto que nós estamos vivendo em uma pandemia, eu quero poder continuar com a cabeça erguida como estou, após a entrevista continuarei a andar aí nos terminais de ônibus porque existe uma questão dos ônibus aqui, ando dentro de ônibus em sanitização, não fui vacinado, para que você tenha uma ideia da Atena, tem sido assim dias muito difíceis porque eu saio de casa, abraço e beijo a minha filha, perdi minha mãe por Covid e não fui vacinado, não sou vacinado, não tenho imunidade, mas ainda assim continuo andando diuturnamente dentro das unidades de saúde, dentro do cemitério para manter os serviços da prefeitura, nada está me abalando não, é claro que traz preocupação, isso é natural, você ser acusado dessa forma, isso traz prejuízos, inclusive emocionais, porém, não tenho porquê baixar minha cabeça, não tenho porquê me esconder e vou enfrentar todas as acusações acreditando que será feita a justiça pelos membros do tribunal aqui do meu estado. Prefeito, para finalizar, qual é a situação do quadro de Manaus? Quando eu li, entrevistei, o senhor me disse e muita gente não acreditou, falou, Datena, eu estou exaurido porque eu sei que daqui dois dias não vai ter oxigênio em Manaus e não vai ter oxigênio na Amazônia, são comunidades difíceis de acessar porque não tem estrada, são comunidades indígenas que dependem de dias de avião e de barco para chegar e eu estou realmente desesperado porque não vai ter oxigênio. Esse é o grande detalhe. Essa foi a última entrevista, o penúltimo que eu fiz com o senhor. Hoje, qual é o quadro de Manaus, prefeito, nesse momento? Ah, Datena, o risco ainda não passou. Nós temos mais de 600 pessoas esperando por um leito. Ainda ontem, tinha me despedido de quatro amigos em 12 horas, quatro amigos, pessoas próximas em 12 horas. Com decisão judicial na mão, você não está conseguindo leito na cidade de Manaus. O problema do oxigênio, ele está controlado, não está resolvido. Diariamente, eu tenho que procurar saber como é que está o nível de oxigênio das nossas unidades da prefeitura. Repito, em nenhuma unidade da prefeitura de Manaus faltou oxigênio, faltou atendimento. Em nenhuma unidade da prefeitura de Manaus faltou a atenção do poder público. Nós estamos trabalhando. Porém, a cidade de Manaus vive momentos críticos, tenebrosos. Na verdade, nós estamos vivendo um verdadeiro armagedom aqui. Pessoas diariamente se despedindo. As nossas redes sociais é um obituário virtual. Muita gente se despedindo. Para que você tenha uma ideia, a média de sepultamentos diários era de 30 pessoas por dia. Nós estamos há 12 dias com uma média de 178 sepultamentos diários na cidade de Manaus. Média. Já batemos pico de 213. Isso é muito triste. E a cidade de Manaus sofre, e sofre muito com essa pandemia. E esse problema jurídico de ontem, desde o Ministério Público, trouxe mais problemas ainda. porque em 38 anos de democracia, Datena, em 38 anos de democracia, nunca o Ministério Público pediu a prisão ou afastamento de um prefeito na cidade de Manaus. Em 28 dias, um prefeito que tem trabalhado de forma exitosa, que não está sendo acusado de nenhum desvio de forma alguma, tem o seu pedido afastado. Então, cabe aí algumas reflexões. Eu não quero aqui fazer acusações nenhuma, nem comentários, porém, é de se estranhar esse pedido. E eu confio na justiça do meu Estado que possa resolver essa situação o mais rápido possível para que nos dê a tranquilidade de continuar trabalhando para o bem da população da cidade de Manaus. A gente fica pensando e eu quero terminar dizendo, levando para você, para quem nos assiste, uma música do Cazuza. Desviaram recursos, mataram pessoas, pessoas estão morrendo e nós estamos salvando vidas, contratando os médicos e estou sendo acusado de ser afastado e preso. Eu fico a pensar e me indagar uma frase de uma canção do Cazuza. Que país é esse da tema? Bom, tem um detalhe, você citou o Cazuza, eu cito o DIT, o que não te mata te fortalece. Então, espero que o senhor se saia bem na sua defesa e que sendo inocente exija reparação. Esse é o grande detalhe. Mais do que isso, desejo saúde ao povo do Amazonas e que essa crise vai passar. Foi um prazer conversar com o senhor, tenha um bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e me despeço agora com o Raul Seixas. Não posso entender tanta gente aceitando a mentira. Um abraço.